Cuide da Cabeça Não cuidou da cuca e acabou mal Pôs a mão na nuca e olhos pro ar E uma língua estranha pôs-se a falar Tchumalaquiena, macadaê Tchumalaquiena, macadaê Tchumalaquiena, macadaê Tchumalaquiena, macadaê Tchumalaquiena, macadaê Tchumalaquiena, macadaê Cera, besteira, bobeira Não é que deu bobeira, asneira, besteira Não é que deu besteira Bobeira, asneira, não é que deu A chneira, besteira, poupera, não é que eu Cuide da cabeça com muito amor Cuide dessa cuca com muito amor Eu tenho um amigo muito legal Não cuidou da cuca e acabou mal Pôs a mão na nuca e olhos pro ar E uma língua estranha possa falar Tuba naquiei na macadare Tuba naquiei na macadare Cera, besteira, poupera, não é que eu Poupera, besteira, besteira Cera, poupera, besteira A chneira Poupera 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 Poupera